Sonho Nota Sonho Nota Sonho Nota Chacote King, o fóque militar Bem mais pisado, né niggas Está ali minha banda Niggas Jairson, nigga Lúcio, nigga Clayson Boi Nico Triple Célante Família Uma doce das princesas, mistos de seu cd Chama tudo fãs, mistos de seu cd Entra tudo quieto, misto e só se vi Melhor rapeiro de guibice, cachecote e king Punta boniga, misto e só se vi Toma tudo fãs, misto e só se vi Entra tudo gueto, misto e só se vi Melhor rapeiro de guibice, cachecote e king Amiga, fruto de imaginação Tene tu visão, cupina desperta boa atenção Sonha mano, punta blaze na steel underground Elicentista, amirei na rap, niga não tem dom Sério, misto olhado, levo a voz na aero Perde o cubo a identidade, vira cedo lendo a vento Elo, de ligação pa epataqueiro Um cedo exemplo nega, muda rosso só pa ganha afeto Tanto fama ou grana, suma dama ou bianda cá Faz-se mudadinha estilo, um contínuo revendica Insana espera de momento pa ngabilica Tudo carga sobre niggas que se vi só empilica Sério, vinha nem tamida niggas medo Faz-se fama, cubo anexo enquanto um para na minha prédio Credo, subi par com cabaco sossego Enquanto um está na campo Vão não comer mango nem morcego Punta bonigas miste só se vi Toma tudo fãs miste só se vi Entra tudo guetos miste só se vi Melhor rapero de gibis e cachecote e king Punta bonigas miste só se vi Toma tudo fãs miste só se vi Entra tudo guetos miste só se vi Melhor rapero de gibis e cachecote e king Ensede imune a estes temas que Pui bosc colongi Ca precisa porre cunho sin salina diverti Ami, ta data insatura Cã cantigas cu un top hipograva Antes de calcula Rap catene dogma sin sinyori esqui sutura Toare de campeona faci conquisetos retira Boscã rebenta, cana torna garba ta Niggas cã cã cumpri tem cã lebado pã executa Cã tenta púrbita permanece in órbita Figura nisse tácita Cã permiti memórias de abado o caixão pa simpultar Dia na chica com o ano fica Tudo p'atras voca na fia Na sana boa espera pa desafia Que militar junto de chefia Sana bom vou pa carampina Que mano se buba de ampina Pou mente fichado na opina Sem meio ao contrário na cabina Lina escola ensina Sana centro niggas na esquina Dura cabeça pa medicina Tipo Corona que bem destina Punta bonigas miste só se vi Chama tudo fãs miste só se vi Entra tudo guetos miste só se vi Melhor raperos ligue bici cã chicote e king Punta bonigas miste só se vi Toma tudo fãs miste só se vi Entra tudo guetos miste só se vi Melhor raperos ligue bici cã chicote e king Daba tempo bambu de focar o máximo noutros angulos niggas Mas se uma boca soube aproveita Está de volta Jovem e Dream Liga Mafia G Pepeca Sandys Po afta Nigga Moni saia ali Nigga D'Alessio epi spartano Deja vava Nha Nigga Barbie postiça DJ chupeta puto kabunkan Ambastano Nigga Yuri Fati Usbi Juni Fox Makarov Sexy Mane e Aizami Puta Barbie mas esta quem é Tauz B Don Cuvi Dady Boy e Peblos Chico Blues Boss Doggy Jack Bauer Rock a Man Nigga T-Bex Cota Manel King Ramces Matas de truma de azar Na mano e tente radical Ambastar O Julas William Lá de Bob Lion Departamento Bonofa si cosa so Paturo Matas E CBCB Penha putos De novo a Mafia Negra Paturo Nha real cota Diz como é que é Penha real mano Militar E.k.a. que senti-se dentro de grão Esse símbolo Justiça e Releza Manigas